E a semana do beijo, ó, começou. Ai, que delícia, ó. E com isso vem o quê? Vem o quê? Promoção boa do Boticário. É isso mesmo. Se você não está sabendo ou esqueceu da semana do beijo, eu vim aqui para avisar. Então, se inscreva no canal, deixe o like para ajudar e compartilhe esse vídeo com todas aquelas pessoas que gostam de economizar no Boticário. Eu só uso da Boticário. Então, ó, todo mundo sabe que o Boticário faz aí a semana do beijo, né? Pelo menos está fazendo todos os anos. E com isso ele faz uma promoção excelente chamada Leve Dois e Paga Um. É isso mesmo. Ele fala assim, ó. O dia do beijo aqui no bote dura uma semana inteira. O dia do beijo, comemorado no dia 13 de abril, chegou cheio de promoções especiais. No dia do beijo, o Boticário. Na promoção de um item, você leva outro. Aproveite para garantir nessa promoção batons lip tint, gloss e muito mais. Vem cá, destacar a beleza de seus lábios. Na compra de um batom, leve outro batom. Olha, atenção agora. É necessário colocar dois ou mais itens no carrinho, para que ao finalizar a compra, a promoção seja aplicada no item de menor valor. Promoção, promoção válida para compras realizadas do dia 8 do 4, das 8 horas da manhã até dia 14 do 4. Certo, gente? Então não perca a data aí. Somente em site e aplicativos oficial da marca O Boticário. Não é acumulativa com as demais promoções. Então é isso. Semana do beijo começou e vamos ter aí quem está na promoção, então. Os batons do Boticário. E de quem disse, Berenice também está no meio, se não me engano. Certo? Bom, temos aí. Batom cremoso é R$29,90. Ou seja, você pega dois batons e paga um. Cada batom vai sair por R$14,95. 50% de desconto, gente. Uma promoção maravilhosa. Quem revende aí, eu não sei se no app do revendedor vai estar essa promoção. Quando vai estar, né? Tem que vai estar, mas geralmente nunca tem nada lá. Então se você que revende, se não tiver nada na sua central, compre no app do Boticário. Pronto. Já vai ganhar um lucro bem acima do que o Boticário dá lá. 15%, né? Batom, Closs, tem Melissa, tem o Babaluna, que foi o maior sucesso aí. É R$39,90. Você pega dois e paga um, vai sair R$19,90 cada um. Ou seja, 50% do desconto também. Batom mate, que é R$32,90. Pega dois e paga um. Sai R$16,45 cada. Ou seja, 50% do desconto. Tem batom, lápis, batom, na verdade, né? Aqueles lápis, batom. R$24,90. Dois, paga um. Sai R$12,45 só cada um. Gente, maravilhoso o preço, né? E temos batom natural, que eu acho que quem disse pra início, né? E batom do arraso. É R$31,90. Ou seja, pega dois e paga um. Sai R$15,95 cada. Certo? Bom, o Boticário já colocou aqui que a promoção não é cumulativa com as demais promoções. E daí a promoção progressiva, por exemplo. Você pegar o batom ou mais alguma coisa que esteja no desconto progressivo. Eu acho que na linha Nativa Spa tem o sabonete lá. O Cuitse Bem tem o sabonete desconto progressivo. Se leva 4, ganha 20%. Então, não é cumulativo com isso. Certo, gente? No app tem também... Tá tendo a promoção Mimo Surpresa. Aqui no caso, compras acima de R$189,00. Você ganha um mini surpresa, hein? Um Mimo Surpresa, né? Mas eu não sei se isso aqui entra. Por exemplo, eu quero comprar R$200,00 de batom lá. Daí ganha uma mini. Pode ser que entra. Não sei. Tem que fazer o teste, tá, gente? E também cupom de desconto. Os cupons de desconto eu não sei. Também se entra pegando os batons só, tá, gente? Cupom de desconto no Boticário tem aquele Meu Spa, que na verdade é íntegro selecionado. Você aplica ele e ganha um hidratante do Nativa Spa aí. Se eu não me engano, do Lilac. Certo? Tem o Bem Vindo 10, que dá 10% de desconto na primeira compra. E Bem Vindo 15, que dá 15% de desconto na primeira compra. Certo? Agora, se você quer, além de cupons de desconto, ganhar ainda cashback, clica que tem o link do Cuponomia. Se você nunca se inscreveu no Cuponomia, você vai ganhar R$5,00 aí na sua carteira para você gastar futuramente. Junto a R$20,00, já resgata R$20,00 aí. Cai na sua conta. Você gasta aí como você quiser. Certo? Entrou pelo Cuponomia? Procure o Boticário. O Boticário agora está dando 3,1% de cashback. Então, além de aproveitar as promoções de 50% de desconto, vamos dizer assim, do Dia do Beijo, Leve 2, Pague 1. As outras promoções do app do Boticário, você vai ter 3,1% de cashback. Certo? Cashback fora esse cupon de desconto que tem no Cuponomia, que pode pegar mais brindes ou até mesmo mais desconto no app do Boticário. Certo? Entrou pelo Cuponomia? Procurou o Boticário? Ativou o cashback? Automaticamente o Cuponomia já vai te direcionar para o app do Boticário. Você vai fazer todas as suas compras lá normalmente, como se estivesse entrando direto lá. Pode usar os pontos do Cubriviva, retirar na loja, receber frete grátis, tudo mais. Só que você vai ter essas vantagens a mais. Cashback e cupon de desconto, certo? Indicou para um amigo, você vai ganhar R$5,00 por cada indicação. E seu amigo que começar a usar o Cuponomia também, ganha R$5,00 já na carteira. Só top, né? Então é isso. Corre lá, aproveite e se manda o Beijo do Boticário, porque todo mundo sabe, quando a promoção é boa, esgota, esgota muito rápido. Deixe aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Deixe o like no vídeo e curtir. Se ainda não me segue no Instagram, eu te amo aqui no Bocos de Fumação. É Silcio Santos em The Line Oficial, segue lá. E até a próxima, então. Tchau.